Max o prefeito. Mesmo o mais amado dos políticos terá seus detratores. No entanto, seria difícil encontrar alguém que odeie o prefeito de Ediluíude, Califórnia. Ele é um cachorro. Nascido Maximus Mitti Dogmueler II, ele é prefeito desde que tinha apenas 11 semanas de idade. O prefeito Max não é o primeiro cão a ser nomeado prefeito de Ediluíude. Seu antecessor Max I morreu enquanto estava no cargo e o atual prefeito foi encontrado após uma busca apressada por um substituto. O primeiro prefeito Max conquistou sua posição em um evento de caridade contra uma série de outros animais de estimação. Como Ediluíude é uma cidade sem personalidade jurídica, não tem governo próprio e a posição de Max é principalmente honorária.Max II agora passa seu tempo espalhando felicidade para seus constituintes. De gravata, ele costuma ser visto nos fins de semana em turnê pela cidade na carroceria de uma caminhonete e latindo para seus fãs. Apesar de uma tentativa de assassinato, quando outro cachorro foi para o pescoço de Max, parece que sua nomeação vitalícia vai durar por algum tempo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.